Não, não, não. Cara, qual que foi o pior hate que você recebeu, cara? Cara, absurdos. Você nem imagina, cara. Você já se abalou? Abalou mesmo? Ah, sim. Você chegou a comentar de que você ficou meio... É, você ia começar a falar que você ficou em estado depressivo, não em depressão. É, é tipo assim. Mas o que que aconteceu? Porque é tipo assim, que nem você... Porra, eu tenho uma página, por que que eu vou ser... Tô dando um exemplo de vocês. Tô dando um exemplo que vocês vivem, pra vocês entenderem, pra galera de casa também. É, eu vou no coração. A página é a parede da depressão, certo? Certo. Vocês gostam realmente do Brás? Eu gosto. Sabe por que eu tô falando? Eu gosto. Sabe por que eu... Mano, eu amo esse lugar. Olha, eu sou da época... A gente não tá no Brás, mas eu amo o Brás. Eu sou da época que... É o lugar da oportunidade, cara. Eu sou da época... É isso que eu falo. Não, e é... É o lugar da oportunidade. É um lugar que geograficamente é bacana, porque você tá próximo de tudo. A gente tem contato com inúmeras culturas diferentes ali, né? Porque a gente tem o povo nordestino, a gente tem o povo do Minas, a gente tem os... Estrangeiros pra caramba. Estrangeiros, bolivianos, coreanos, árabes e... É um negócio diferente. Mas, ó... Morar lá é um negócio diferente. Aí eu te pergunto, por que eu tenho que ser ameaçado de morte, cara? Por quê? Uma página tão da hora. Mas por que você... Aí eu fiquei nessa parada. Porra, não tô mostrando... Por que na minha visão? Mas assim, o meu lado não entende de eu ter sido ameaçado, o teu não consegue entender. Apesar de... Mas é o que eu tô falando pra você. Só dessa, porra. Aí é onde você fica mal. Aí é onde você fica mal. Onde eu fiquei mal. Mas assim, apesar de não entender, eu tenho uma ideia de onde surgiu, no teu caso. Não. Ciúme e inveja é foda. Não, porra, foda. Absurdo. Absurdo. É foda, irmão. Absurdo. Porque assim, a crítica, ela vem pra caramba. Agora, até o negócio realmente acontecer, vamos supor... Pô, cara, vi, igual você falou. Você vai no forró, os caras tão lá olhando pra você. Pô, vamos ver onde que ele vai errar. Vamos ver o que vai acontecer. Renato, isso acontece mesmo. Eu tenho certeza disso. E, cara, você pode ter certeza que o cara que tá fazendo isso... Tô babando aqui, cara. O cara que tá fazendo isso, mano, ele não sabe fazer o que você faz, não, velho. E se sabe, ele tá percebendo que ele vai ser superado logo, logo. E tem muito disso, mano. O cara que tá ali, meio que, vamos se dizer... Tá, meu, ele tá bonito, sabe? Tá gostoso, mano. O cara que, meu, tá todo mundo atrás e tal. Ele vê alguém chegando e vê que o posto dele pode ser colocado à prova... Irmão, não é ele que vai pra cima de você. Ele orienta pessoas a irem. É isso mesmo. Você entendeu? Então, às vezes, você tomou hate e fala... Cara, por que eu tomei hate desse cara? E não foi nem o cara que te deu hate à toa. Às vezes, foi alguém que falou pra ele, meu... Esse cara aqui, assim, acessado. Eu encontrei ele em tal lugar, fez isso, isso, isso. Meu, quando eu começar a postar vídeo lá, se achando bonitão... Dá um esculacho nele. Cara, imagina que você recebe no direct também muita merda.